Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Quero relaxar, em um lugar bem distante, deixar a vibe rolar, deixa a juju no estante Sem me preocupar, bazuca, minha amante, voltar a viajar, e comer pina bastante Quero relaxar, só não esquece que eu não tenho dó Relaxa, podia ser pior, trouxe a bag, cê trouxe um só, tô bebendo e comendo sua vó É tapar na nuca, ela nunca tá glock, ela quer minha bazuca Eu não comi ela, ela ficou pura, o grave tá batendo, ela mexe na bunda Ela quer se negar, essa é pra relaxar, deixa a vibe rolar Sente a pedra, agora pode sentar, sei que você quer me dar Que é melhor que bazuca, sente o tiro Agora deixa rolar, não tem do que reclamar Puta bala, grava e bate na cara Deixa a vibe rolar, sente a pedra, só não pode marolar Se quiser pode fumar, só não deixar a mente te controlar Sente a salva, começa a brisar, efeito começa a chegar Use esse som de droga, só não viciar Essa é pra relaxar, deixa a vibe rolar Sente a pedra, só não pode marolar Se quiser pode fumar, só não deixar a mente te controlar Sente a salva, começa a brisar, efeito começa a chegar Use esse som de droga, só não viciar Em um lugar bem distante, deixa a vibe rolar Deixa a juju na estante, sem me preocupar Bazuca, minha amante Vou tá viajar, e comer, minar bastante Só não esquece que eu não tenho dó Relaxa por dia, ser pior Trouxe a bag e cê trouxe o só Tô bebendo e me encomendo com a vó É tapar na nuca, ela não quer tacloca Eu não comi ela, ela ficou pura O grave tá batendo, ela mexe na bunda Não esquece negar, essa é pra relaxar Deixa a vibe rolar, sente a pedra Agora pode sentar, sei que você quer me dar Que é melhor eu te bazuca Sente o tiro, pá 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 Agora deixa rolar, não tem do que reclamar Flota bala, grave bate na cara Deixa a vibe rolar, sente a pedra Só não pode marolar, se quiser pode fumar Só não deixar, a mente te controlar Sente essa barra, começa a brisar Efeito começa a chegar Use-se som de droga, só não viciar Yeah Uh, uh, oh Uh, 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 uh Obrigado.